Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sou Valéria da Hora, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Beijo a todos vocês que tenham um ótimo final de semana, um domingo abençoado, que Deus possa estar abençoando o seu abraço e a sua família. Então, vou fazer um tapetinho hoje aqui com tiras de pernas de calça jeans. Cortei algumas tiras de 6, 6 centímetros. Bora para o vídeo? Cortei alguns também quadrados de 12 por 12, vou usar 4 pedaços de jeans diferentes tonalidades. Tonalidades diferentes, vou estar usando, e vou estar usando uma base também jeans de 47 por 70. Marquei o meio com giz, e vou começar a fazer o quadrado, a montar o bloco do quadrado. Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. Vamos lá? Vamos montar aqui o quadrado. Costura simples, não vou fazer aquelas costuras na diagonal, não. Montar quadrado com quadrado, vou juntar as quatro partes. Vamos lá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, já montei aqui o meu quadrado de 4 blocos, de 12 por 12. Agora eu vou colocar esse quadrado aqui, vou centralizar aqui nas marcações que eu já deixei na base. Vou dar uma vincada aqui no meio do bloco pra sinalizar o meio da base. Ó. Vou alfinetar pra ela não sair do lugar. Pronto, pessoal. Agora eu vou pôr aqui essa tira estampadinha de gorgorinho em volta do meu bloco. Ela tem 5 centímetros. Um, dois, dois. Importante, importante que esse bloco fique com as pontinhas direcionadas em cima da marcação, do giz. Vai ficar bem alinhadinho. E aí Vai ficar bem alinhadinho. Vai ficar bem alinhadinho. E aí Pessoal, vou começar aqui com a minha tira de 6 centímetros. De largura. Vou começar ao inverso. Vou começar ao inverso. O direito do jeans é esse, mas eu vou querer que fique assim, ó. Com esse azul pra cima. Então eu vou costurar assim. No avesso. Eu tenho muita tira escura. Uma tira escura. Uma tira escura. Um, dois. Vamos lá. 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 Vou fazer essa última aqui e volto com vocês, vendo os cantos, as pontas que ficou faltando. Então, pessoal, já estou fazendo aqui as pontas. Vou terminar o tapete. Quase pronto. Muito gostoso de fazer esse trabalho. Convido vocês a fazerem aí na sua casa, na sua ateliê. É uma ideia ótima, um tapete que todo mundo gosta, né? De fazer. Ok. 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 Já vai ficar faltando essa ponta. Então, vamos intercalando aí com as cores que a gente tem. Ó. Ó. Do jeans. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa cor vai ficar legal. Desculpa. Do jeans do... Do... Do direito. E assim a gente vai criando, né? Olha como é que ficou bonito esse tapete. Vai ficar mais bonito agora com o acabamento, pra terminar pra vocês. Vou usar um bege. Olha, um gorburinho. 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 Uma gorburinha bem clarinha e uma ocre. E olha que belezinha. Como você pode fazer, né? Aproveitar todas as pernas de calça. Certo? Então, forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.